Fala, amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Alteza e você está aqui no Gtech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste de gameplay com o Asphalt 9 para a gente ver se o celular vai esquentar, para ver quantos FPS ele está rodando, para ver também quantos de bateria que ele vai cair e também nós vamos testar aqui o PS5, o controle do PS5 no Realme 7. Será que vai funcionar? Será que não? Vamos ver. E aqui, olha só, o jogo já está aberto e vamos lá em configuração e colocar o jogo na configuração de som e imagem no alta qualidade. Então, colocado em alta qualidade, a gente vai reiniciar aqui para a gente poder colocar o jogo no gráfico mais alto possível e enquanto o jogo está reiniciando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a bateria dele está em 69% e a gente vai olhar até quanto que vai cair essa bateria, a gente vai dar o play aqui no cronômetro, beleza? Então, deixa eu botar o cronômetro aqui, vou dar o play, já dei o play e vamos jogar e já vamos ver aqui se o controle está funcionando, né galera? Porque não é possível, né? Dei o zoomzinho Ó, está o controle aqui e vamos ver Olha só, está funcionando Está funcionando Vamos para uma partida Deixa eu aumentar o volume, que eu esqueci de aumentar o volume aqui Beleza? Partida não, corrida, né? Vamos para a corrida aqui Vamos pegar o nosso Camaro Eu gosto de jogar com o Camaro Está dentro da classificação Vamos botar aqui em jogar E bora para a corrida Domine a cidade San Francisco Ó, começando, hein? Começando, hein? Deu uma travadinha de começo É bem normal isso acontecer Vamos já pegar uns nitros aqui Tem que lembrar agora qual que é o botão do nitro É o... O quadrado Ó, estamos em segundo já Ai, ai, ai Perdi o controle aqui Ó, o jogo está bem bonito Deu outra travadinha Mas o jogo está bem bonito Ó Já perdi bastante colocação Nossa 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 Está muito rápido, gente Está muito rápido Olha isso Também terceiro Ih, perdemos colocação Perdemos colocação Deixa não, deixa não Um Derrubei um Derrubei outro É assim mesmo É assim mesmo Que funciona o jogo Preocupa não Vamos lá, vamos lá Ó, acidente ali O cara que eu digo beijo Já está de volta Dá mole não Dá mole não É, estou em sétimo de novo Os carros eles ficam Passando muito A posição um do outro Está alguém me ligando Mas não vou atender não Está alguém me ligando Mas não vou atender não Estou jogando Para de me ligar Que eu não vou atender não Aí, ó Parou Vamos, vamos, vamos Será que já está chegando No final Uhul Não tem como pegar não Ah Passei em terceiro Mas vocês viram Deu para jogar Tranquilamente com controle Acredito que Deu algumas Travadinhas Que são Normais Assim, entre aspas Mas É ruim ficar Dando essas Travadinhas, né Mas deu para jogar Tranquilamente com controle Do PS5 Como vocês viram Ué, mas é sacanagem Vocês ficarem colocando Propaganda no jogo Assim, toda vez que você Termina uma corrida Vai aparecer duas Propaganda É muita sacanagem Mas vocês viram aí Dá para jogar Tranquilamente Aqui No Realme 7 Com controle do PS5 E vamos ver aqui Como que está A porcentagem dele Não, vamos ver aqui Ele não esquentou Vamos ver se dá para ver O game mode Não estou conseguindo Ver o game mode Aqui Não estou conseguindo ver Para a gente poder ver O FPS dele Mas esse celular Consegue rodar Até 90 FPS Então é bem tranquilo Vamos ver aqui A bateria dele Para quanto que caiu O que eu sempre percebo Olha lá 68% O que eu sempre percebo É que esse celular Costuma gastar aí Em média 4% A cada 10 minutos E Dá para você jogar Mais ou menos Umas 4 a 5 horas Dependendo do jogo E depois você coloca No carregador Que rapidinho Carrega de 0 a 100 Beleza? Então se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar seu curtir Se inscrever no canal Ativar as notificações E Compartilhar Para pelo menos Dois amigos Para a gente bater A meta de mil inscritos Ainda nesse mês Para a gente poder trazer Mais celular E mais conteúdo E deixe um comentário Aqui embaixo Qual o jogo Que você quer que eu jogue Então é isso Nos seguintes sociais Tem juízo Até o próximo vídeo Abraços